Olá, olá, ouvintes do PowerCast, iniciando mais um episódio e hoje nós vamos bater um papo sobre um dos equipamentos que é muito querido pelos ciclistas. Você que escuta o nosso podcast já deve ter ouvido falar dos medidores de potência. Eles são dispositivos que mensuram o trabalho, o esforço mecânico que o ciclista faz ao realizar sua pedalada na bike. Mas será que todo ciclista precisa de um medidor de potência? E você sabe como que esse equipamento funciona? Afinal, existem diversos modelos no mercado, né? E aí para trazer mais informações sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui o Hermano, que é um cara que vem desenvolvendo um medidor de potência com tecnologia brasileira. Então, Hermano, seja aí muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela participação aqui. E para acompanhar esse bate-papo aqui, a gente tem o prazer de receber o PowerCast por um dia, Gabriel Vargas. Seja bem-vindo aí, Gabriel. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Só lembrando aí que o Gabriel já gravou um episódio com a gente, né? Foi o episódio número 12. A gente conversou um pouquinho aí sobre prescrição de treino à distância. Então, depois que acabar esse podcast aqui, vocês vão lá no episódio dele e conferem, fechou? Também estão presentes aqui hoje eu, Gustavo e Ana Luíza. E aí, pessoal. Tudo bom? E Danilo Caruso. Fala, galera. Vocês estão bom? Eu também. Então é isso aí, galera. Vamos para a nossa conversa. Oi, irmã. Antes da gente começar aqui, entrar no papo do episódio de fato, né? Se apresenta aí, cara. Fala para a gente quem que é o irmão. Conta um pouquinho da sua trajetória. Fala também se é ciclista ou não, ou se está nesse mundo aí do medidor de potência, sei lá, por que objetivo. Enfim, fica à vontade. Ah, com certeza ciclista, né? Não tem como fazer um projeto desse sem ser ciclista. Bem, eu sou engenheiro elétrico, sou formado pela Unicamp e trabalhei praticamente a minha vida inteira na indústria automotiva, a qual eu consegui adquirir o conhecimento, principalmente em sensores, transdutores de força e na parte de software. Aí foi só juntar esses dois conhecimentos e começar o projeto. Mas, basicamente, meu background é eletrônica. E na parte de circuitos embarcados também. Legal, cara. Aí você, tipo, já está no meio do ciclismo há muito tempo, ou você começou a pedalar depois que você, sei lá, ficou louco aí na empresa? Falou, preciso sair desse... Preciso dormir de escape aqui, vou pegar uma bike. Como é que falou isso aí, velho? Vai fazer... Vão fazer oito anos que eu comecei a pedalar e seis que eu realmente treino. Apesar que os últimos dois anos tenha sido um pouco desleixado, mas que eu entrei nesse mundo de treino mesmo, já são seis para sete anos já. E eu entrei porque eu sempre gostei de bike, sempre gostei da tecnologia associada à bike. E também é um veículo incrível, né? A gente consegue andar relativamente bem rápido só com uma propulsão humana. É muito eficiente, se for ver bem, né? Em relação à velocidade média versus o peso que você leva. Um carro tem uma tonelada para levar quatro passageiros de 80 quilos, né? E se quando. Então, é um meio muito eficiente. E a integração do ciclista com a bike é uma coisa que eu sempre gostei, cara. Parece que você está ligado numa máquina. É uma delícia, cara. Essa foi a minha entrada no ciclismo, porque quando você é mais novo, você sempre pedala. Eu pedalava até uns 17, 18 anos, bastante, mas nada nesse sentido de treino que hoje eu levo grande parte da minha vida treinando. O Gustavo fez essa pergunta e você falou que você está há seis, oito anos treinando. E há quanto tempo você está nesse projeto de construir um medidor de potência? Desde quando veio essa ideia e desde quando você falou, não, eu vou colocar no papel e depois eu vou tirar no papel. Isso faz tempo, isso é mais recente. Como é que foi esse processo? Lá para 2017, 18, eu resolvi comprar mais uma bike, né? Porque é sempre assim, uma nunca está bom, né? Aí eu tinha no bicicleta um medidor de potência que era dual-sided. Então, ele media a perna esquerda e direita. E eu na outra bicicleta comprei, eu coloquei um medidor só do lado esquerdo, o single-sided. Aí, logo nos primeiros treinos, eu percebi que o desvio entre os dois medidores era muito grande, na faixa de 10%. A justificativa primeira, eu tenho uma diferença entre a pedalada esquerda e a direita, mas era na faixa de 4%. E os outros seis eram a diferença entre medidores, basicamente. Aí eu mandei o e-mail para a Stage e falei, viu? Você não consegue corrigir para mim? Só mandar uma curva, o medidor é meu. Manda uma calibração nova para mim que eu queria zerar isso daí. Eu já sei a minha diferença, quanto que é. Ah, daí a resposta foi, é impossível. Não tem como. Falei, é, porra, vamos lá, né? Daí eu falei, então a gente está na hora... Aí ele falou, putz, eu acho que dá para fazer um. Isso era lá para 2018. Mas o dia a dia, filho nascendo, essas coisas, a gente acaba deixando de lado. Gabriel, levantou a mão? Não, só fazer um comentário aqui para o ouvinte, que às vezes não está muito familiarizado. O medidor de potência, ele, por motivos técnicos e de custos também, né? Tem algumas versões que ele está instalado só de um lado da bike. Ele mede a potência em uma perna só e duplica essa potência, né? Só que nós não somos perfeitamente simétricos. A gente tem algum... Algumas pessoas têm uma discrepância bem pequena, outras têm um pouquinho maior, né? Então, isso que o Hermano comentou aí da dual-side, single-side, está relacionado com isso. Ele tinha um medidor de dois lados, depois ele comprou um que media de um lado só. E o Hermano não sei qual que é o desequilíbrio direita e esquerda dele, né? Então, foi isso que apareceu aí, que motivou o começo disso tudo, né, Hermano? É isso aí. Meu desequilíbrio era 2% a mais para o lado direito. Mas como você, no medidor single-side, você duplica, você duplica esse erro. Então, fica 4% de erro de medição. Daí, eu falei, acho que dá para construir um desse, hein? Mas, como eu falei, filho nascendo e trabalho, correria, eu acabo deixando para lá. Até que no final de 2019, lá para novembro, de dezembro, eu falei, poxa, estou querendo voltar a trabalhar com circuitos embarcados, principalmente alguma coisa que eu sempre gostei, desde criança, mexer com eletrônica e sempre quis fazer um projetinho. Falei, eu vou fazer um, vou começar a trabalhar nesse projeto. Falei, ah, entro no AliExpress, compro alguns kits do movimento lá. Eu percebi que um dos fabricantes de, que faz essa parte de comunicação, ANT e Bluetooth, que é o Nordic, eles tinham acabado de lançar uma família nova de mil controladores, especificamente para a área de esporte. Falei, poxa, aí me empolgou um pouco, né? Comprei os kits, comecei a trabalhar. Aí, isso era no final de 2019, lá para março de 2020, veio a pandemia, e eu entrei em layoff. Putz, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Aí, eu entrei de cabeça, e foi que eu, lá para março de 2020, eu montei o primeiro protótipo, que é chamado Proof of Concept. Então, eu montei esse primeiro, esse conceito inicial, falei, vamos ver o que vai dar. Aí que começa o desafio, né? Você montei tudo, aquele fiozinho soldado para cá e para lá. Depois, eu posso mandar as fotos. Mas, aí, como prova de conceito, funcionou. Falei, poxa, legal, hein? A prova de conceito funcionou, mas, logicamente, bateria durava sete horas, a precisão, lá na faixa, dos 20%, nada compacto. Falei, é, eu vou ter que remar um pouco, né? Mas, como agora eu tinha um pouco de tempo, comecei a desenvolver, aí, lá para junho, eu falei, poxa, já está começando a ficar bom esse negócio aqui. Eu já tinha desenvolvido mais a parte eletrônica, que, basicamente, a parte que compõe a parte de consumo de bateria, compactação, etc. Poxa, eu acho que dá para tornar comercial esse negócio aqui. Mas, eu tenho alguns propósitos na cabeça. Primeiro, eu queria fazer 100% nacional. Tudo que der para fazer no Brasil, eu queria ser feito no Brasil. A única coisa que não dá para ser feito aqui são os componentes eletrônicos que, simplesmente, o Brasil não faz. Falei, isso eu importo. Mas, de resto, tudo dá para ser feito aqui. Desde a montagem da placa de circuito impresso até a montagem do medidor, eu quero ser feito 100% aqui. porque a gente viu esse dólar indo na faixa de 3,50 para 6. Falei, poxa, o brasileiro merece uma proteção e um equipamento feito aqui. Está na hora já de a gente começar a fazer aqui. Isso foi esse insight que eu tive. E, lá para julho, já foram os primeiros protótipos funcionais. Então, eu já montei 10 protótipos e comecei a espalhar na mão de algumas pessoas para começar a durabilidade, medição, etc. E começou a andar o projeto. E, lá para novembro, a gente abriu para as primeiras unidades à venda. Aliás, fez um ano agora, né? das primeiras unidades. E esse foi o caminho inicial. Pô, legal, velho. Então, já está desembolando. Achei que você estava terminando o primeiro protótipo. Então, já teve algumas vendas. Na real, vocês estão melhorando o produto, né? Vamos colocar assim. É, a gente tem ciência que eu, no desenvolvimento, logicamente, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas, ao longo do tempo, eu venho estreitando a minha margem, a minha precisão, que começou lá na casa 10%, caiu para 6%, e agora o meu delta está em 1,5%. Então, o algoritmo vem ganhando força. Basicamente, agora é a parte de engenharia para poder pegar o maior número de situações possíveis e ir melhorando essa precisão. Porque, cara, isso que eu achei legal, sabe? Muita gente comprou o medidor com o intuito de ajudar. Isso que eu achei incrível. Porque parece até um projeto daqueles de open source ou então aqueles que eles fazem aquelas... Como diz, aquelas... Finançamentos convitivos. Crowdfunding. É. Basicamente, o pessoal tem essa vontade no Brasil. Eles pegaram o espírito e me ajudaram muito, cara. Eu achei muito legal. E tudo que eu posso fazer para ajudar, eu estou lá e a gente garante que vai... Daqui vai ser o meu melhor e o melhor para o produto também. A gente vê essa pessoa que está junto como um parceiro, né? Não como um sob simplesmente um consumidor. E isso enriquece muito, eu acho. Talvez seja o primeiro produto que nasceu nesse escopo, né? Não, legal, velho. E é legal você trazer esse relato aí. Porque, assim, o medidor, de fato, é um equipamento que ajuda muito ciclistas, treinadores no processo de treinamento, entender como é que está a dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, é um produto muito caro, né? Então, quando você consegue desenvolver um produto totalmente brasileiro com preço... Não vou falar que vai ser um preço baixo, mas talvez um preço mais acessível do que esses medidores que são estrangeiros, né? Assim, com certeza, pô, isso só tem a enriquecer o mundo do ciclismo, né? E, tipo, sei lá, o pessoal começar a valorizar, de fato, o nosso produto, o nosso desenvolvimento, né? Então... É, um dos objetivos dos meus é todo e qualquer melhoria em custo que eu conseguir, eu vou repassar. Bom, como empresa, a gente tem um tempo até dissipar o custo de engenharia, que é um custo alto. Mas, a partir do momento que você vai dissipando esse curso ao longo das unidades, é melhorando também produção, porque isso daqui é... É uma coisa puxa a outra, né? Maquinário, produção, monte de obra, etc. A gente vai conseguir baratear e o meu objetivo é sempre diminuir o preço. Que nem eu tenho o meu sócio que ele toma conta da parte comercial, etc. E eu falo, o meu objetivo é fazer mais barato que o chinês e medir igual os europeus e americanos. Porque eu acho que... Esse é o meu ponto de vista. É, cara, é muito legal quando você fala isso, porque... Por mais que o medidor de potência exista há algum tempo, né? Eu acho que o Gabriel Vargas pode contribuir até mais do que eu com isso, mas ele existe há bastante tempo. Mas, no Brasil, ele foi se tornando popular, mesmo com esses altos custos que tem, da gente comprar... Alguém importa, né? E a gente compra, seja stages, ou seja... Bom, enfim, tem diversas marcas que a gente consegue importar hoje em dia. E há seis anos atrás, sete anos atrás, eu conheci ainda atletas profissionais que não tinham medidor de potência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitos amadores têm, mesmo com esse alto custo. Então, quando chega uma tecnologia, que nem você fala, que tem essa qualidade em quesito de precisão, e acredito que reprodutividade entre todos esses quesitos, e com um preço acessível, feita no Brasil, é uma oportunidade desse crescimento e melhora... É o que eu queria trazer, na verdade, que eu me confundi um pouco, mas é como isso impacta no papel do treinador. Eu queria que o Gabriel Vargas trouxesse um pouco disso. Como é que o que o Hermano traz hoje para o Brasil impacta na vida e no trabalho, melhora do treinador em contato com o atleta? Como é que... Você consegue entender, Gabriel? Eu não consegui... Claro, Daniel, eu entendo. E isso é muito empolgante, cara. Para mim, isso é muito empolgante, porque... Hoje... Hoje eu já não digo mais. Até um tempo atrás, né, eu ainda falava, assim, até uns anos atrás eu falava, não, a gente consegue fazer um trabalho de treinamento tão bom com o seu medidor de potência, depois eu parei de falar isso, porque a gente vai... A gente vai vendo situações, vendo casos, acompanhando os atletas, estudando, vão aparecendo novos conhecimentos relacionados a como usar, como tratar esses dados, como interpretar, e a gente começa a perceber que não. E isso, até para quem estiver ouvindo, não se aplica só aos praticantes competitivos de alto nível. Até o praticante mais... Que tem objetivos mais, vamos dizer assim, mais moderados, mais... Coisas mais cotidianas, treinamento no dia a dia, condicionamento, viagens. Até para esse público, você tem bastante benefício, né? Para o público mais competitivo, que treina visando ganho de performance, então nem se fala. É um mundo de possibilidades. É super interessante trabalhar com potência. Os meus atletas, quando eu convenço eles a comprarem, eu sempre chego, ó, chegou a hora, eu acho que vale a pena botar uma grana nisso, é um ótimo investimento, é um investimento muito melhor do que você gastar com uma roda de carbono, do que você gastar com um capacete aéreo, medidor de potência, sem dúvida. E depois de dois, três meses de treinamento, todo mundo fala, olha, foi o melhor, a melhor grana que eu gastei foi com medidor de potência. E é muito empolgante saber que a gente tem aí essa possibilidade, que é praticamente um terço do preço dos medidores mais acessíveis no mercado hoje em dia, né? E, irmão, o que que torna a tecnologia do medidor de potência tão cara? Porque não é só o fato de importar, né? Mesmo a tecnologia brasileira tem um custo, e qual é essa especificidade que torna essa máquina com esse valor de certa forma elevado? E se for ver no mercado da bike, nem é tanto, né? Não, mas eu acho que em termos, como se fosse um, ele é um instrumento de medição, mas um instrumento caro, sim, né? Se eu for ver bem. É que eu posso, a gente pode dividir o custo dele na parte de produção e na parte de desenvolvimento. Se a gente for considerar na parte de produção, a gente tem o circuito eletrônico, os sensores, os stringages, e a mão de obra de montagem. Isso é basicamente um custo fixo. E, principalmente, na parte desse custo fixo, a mão de obra não pode ser qualquer uma, tem que ser mais especializada. A instalação desses stringages pode, pode não, ela afeta diretamente a repetibilidade de produção entre os medidores. Então, se eu tenho, se eu não tenho uma produção bem, pode-se dizer assim, igual entre os medidores, o meu software não vai ser capaz de ler esses transdutores e transformar esse valor dessas leituras em potência. Então, essa repetibilidade na produção é importante. Isso só se dá com uma mão de obra especializada. E, além disso, a montagem demora um certo tempo. Você tem tempo de cura de cola, você tem as calibrações que devem ser feitas, você tem uma calibração de variação de temperatura que deve ser feita, uma calibração de carga, e isso acaba encarecendo o produto na parte de produção em mão de obra. E, na parte de desenvolvimento, vamos lá, hoje em dia, se você for ver, é um desenvolvimento caro, porque você tem desde o desenvolvimento da parte eletrônica, aí você passa pelo, o principal, que é o desenvolvimento da produção, os processos produtivos são caros para desenvolver, é muita tentativa e erro, você tem que saber como aplicar cola, a pressão certa, a temperatura certa, a dissecagem, aí você tem o desenvolvimento do software que é super caro, vai passando pelo agora, hoje em dia, tudo passa para o smartphone, então tem desenvolvimento de aplicativos, etc, isso custa caro, aí, e um produto que não vende, não é que nem, por exemplo, um carro que vende 300 mil por mês, né, aí vende poucas unidades, então você dividindo o custo de produção e engenharia entre as unidades, no final não sai um produto tão barato, é por isso que o objetivo nosso é sempre fazer a maior automação possível do processo para poder baratear esse produto no final, o custo fixo não tem como mudar, que são os insumos e os sensores, o circuito impresso, o eletrônico, etc, sensores, e a engenharia também está sempre trabalhando, a gente não pode ficar parado, sempre tem alguma coisa para melhorar, isso também o preço do produto é embutido aí. Pô, irmão, e tem também o preço, o custo da peça, onde está instalado esse medidor de potência, né, o primeiro do medidor. Exato, a gente tem a modalidade para poder baratear, que é instalar no pé de vela do próprio ciclista e também agora nós estamos primeiro, compramos algumas unidades para poder já vender tudo montado como a Stages faz. e exatamente, é mais um custo que é o pé de vela, né. Eu tenho algumas ideias que podem melhorar nessa parte de custo, mas que vão demorar um pouco para ser implementadas, né, porque você precisa de investimento para poder fazer essas ideias funcionar. uma pergunta rápida antes que o Gustavo queira entrar, mas, e daí, você hoje instala já em qualquer modelo de pé de vela, porque a gente tem pé de velas de speed que são de algum material metálico, eu não sei ao certo de que material que seja, pé de velas de carbono, principalmente, acho que nas mountainbikes, cada pé de vela tem um modelo diferente de encaixe e tudo mais, alguns são três peças, duas peças, como é que é isso? Vocês estão adaptados para algumas marcas e não para todas ou já conseguem um grande know-how aí de possibilidades? Basicamente, a gente está instalando, tem lista de compatibilidade no site, mas, basicamente, são pé de velas hollow, que são ocos, de alumínio. Carbono, nós estamos começando agora a fazer os primeiros testes, porque é o material mais instável termicamente, mais que o alumínio, e isso pode trazer alguns erros de medição se você tiver uma variação térmica muito grande. Então, a gente tem, a gente corrige essa variação térmica de offset, porém, no carbono, o que parece ser que ela é tão rápida que você acaba ficando alguns minutos com um erro um pouco alto. Por isso que está em desenvolvimento ainda os pé de vela de carbono. É por isso que muitas fabricantes também não gostam de trabalhar com pé de vela de carbono. Geralmente, esses medidores de potência que são instalados em pé de vela, a maioria são pé de vela de alumínio. A própria Stages fez um braço só dela, e que ela consegue ter um controle do processo de produção do carbono, o pé de vela de carbono, que é feito pela FSA, mas ela consegue ter um controle melhor do processo. E com isso, a Stages optou por vender o pé de vela personalizado dela, e você compra o eixo e adapta no seu lado direito. Então, é isso. Os modelos disponíveis estão no site, basicamente, pé de vela de alumínio, e os carbonos, está tendo uma boa evolução mas ainda não estão 100% disponíveis. Emano, vamos voltar um pouquinho, e vamos explicar para o pessoal como que o equipamento faz a medida, como que funciona, porque agora você trouxe que vários fatores podem interferir nessa precisão e na medida, então, acho que é importante a gente esclarecer para o pessoal que está escutando como que acontece, é instalado o equipamento do pé de vela e o que acontece para que saia uma medida, e que medida é essa. bom, basicamente para vir de potência a gente precisa de duas grandezas físicas, a velocidade angular e o torque, você multiplica uma pela outra e acha a potência, lindo, simples assim, só que conforme você vai montando, eu digo, o pé de vela, o braço, não foi feito para ser um medidor de potência, a gente faz acontecer a medição ali, principalmente porque ele acaba torcendo em várias direções e para poder medir o torque, medir a velocidade angular é até que relativamente fácil, a gente pode usar um acelerômetro, que basicamente é um circuito integrado, ou no nosso caso, eu optei por usar o giroscópio, o principal motivo disso é que para você fazer leitura de cadência ou velocidade angular para um acelerômetro, você precisa ter um algoritmo para poder transformar toda a variação da aceleração em cadência, já o giroscópio consegue medir de forma direta, basicamente ele já mede a velocidade angular, então eu consigo uma precisão melhor e evito alguns erros que são vistos em vários medidores de potência quando usados nos acelerômetros, tem alguns spikes de potência que você pode ver que geralmente é relacionado à medição da aceleração. Tem alguma marca que você conhece para dar de exemplo? A stages é clássica nisso. Entendi. Alguns spikes de potência que acontecem, eu peguei alguns dados e eu fui ver que quem fornecia esses spikes era o acelerômetro. Isso aí que o Hermano está falando é assim, quem usa já vai reconhecer, você está ali descendo uma descida zero watts, de repente aparece lá dois mil watts durante um, dois segundos, polui os dados. O treinador adora, cara. Eu não sei se tem a ver com isso, mas quando eu treinava com o pessoal, eles falavam que quem anda com a base com a esquerda para frente, que é o menos comum, o stages dava esses picos na descida que não eram reais. Exatamente, Danilo, exatamente isso. E aí é legal que o TrainingPix vai lá e naquela métrica do potência de 5 segundos ele pega justamente esse spike e coloca que naquele mês a sua potência de 5 segundos foi 2 mil watts. Bom jeito de ganhar performance. Bom, essa é a medição de velocidade angular e meditor que basicamente a gente usa os string gates e é um transdutor que ele consegue transformar micro deformação em metal em variação de resistência elétrica. A gente mede essa micro deformação amplifica ela 250 vezes e só para ter uma ideia de grandeza é mais ou menos 12 milivolts é o fundo de escala é coisa bem pequena. E essa variação de resistência é transformada em torque. Aí voltando o nosso caso a gente está lá no pé de vela ele foi feito para ser um pé de vela o nome é uma sala de carga então ele acaba esticando e torcendo de alguns modos que a gente não gostaria que acontecesse. Isso gera para a gente os famosos string parasíticos que são variações de resistência que a gente não gostaria que estivesse lá e a gente tem que lidar com ela. e esse é um dos fatores que a gente tem que lidar e é basicamente tirado por software. Tem que ter um algoritmo capaz de detectar isso daí. Só para comentar aqui para quem estiver ouvindo e ter uma noção da dificuldade disso que o Hermano faz tem muitas empresas estrangeiras que fazem medidores de potência e tiveram inúmeros projetos que ficaram pelo caminho que não conseguiram. Tinha os Brim Brothers lá que eles faziam aquele projeto de fazer um medidor de potência no taquinho na sola da sapatilha que era um bom projeto eles tinham um bom financiamento e eles nunca conseguiram colocar em prática justamente por causa disso que o Hermano está falando. Era imprevisível a maneira com que as peças se deformavam entre outros que apareceram e que desapareceram pelo caminho. Eu vi aqui o Daniel e o IQ Square também foi um exemplo disso. Ele teve um crowdfunding tentou fazer tipo um pod eles não conseguiram entregar eles tiveram que correr para fazer um pedal completo e parece que não conseguiram entregar ainda também. É aquele caso chegar nos 90% não é difícil dá para fazer esses 90% até os 100% que é dureza são esses detalhezinhos que são pequenos detalhes que levam uma dificuldade é uma dificuldade enorme para conseguir uma precisão maior. Então realmente você começa a ver reviews nos canais principais americanos que fazem muito review você fala puxa cada um tem uma especificidade cada um tem um problema de medição porque na média todos funcionam mas a maioria tem suas especificidades principalmente pela característica de construção deles. Completando eu conseguindo ter uma boa medição de torque multiplico pela velocidade angular eu tenho a potência aí é questão de filtragem de sinal tudo dentro do software e tcharam está na tela do ciclista só fazer força ele acha que encostou no pedal já dá uma mágica né não tá tudo isso aí que eu comprei ô cara e assim a gente sabe que tem a gente acho que já comentou aqui né tem diversos medidores de potência no mercado tem esses do pé de vela tem tem do cubo enfim por que você escolheu o pé de vela e qual que é a diferença que sim que existe entre esses outros tipos de medidores né que são colocados em outros locais da bike muda em relação à precisão ou muda em relação ao equipamento muda basicamente em relação à construção princípio físico é o mesmo torque e velocidade angular no caso por exemplo de cubo o princípio de medição de torque ele usa um gauge que mede que mede torção é um tipo de string gauge no caso do pé de vela que é o nosso caso a gente a gente mede uma flexão e alguns medidores um único medidor mede flexão esse exalhamento que é o da 4i no caso dos medidores de pedal tem dois tipos de construção também um por dupla flexão porque o pedal tem um fenômeno interessante se você aplica a força aqui você tem um torque se o sensor está aqui você tem um torque se você aplica a força nesse ponto o torque vai ser menor se você tiver um sensor de flexão só você não consegue determinar a força para baixo porque você vai medir sempre um torque em alguma região fica doidinho então o que é feito você instala dois sensores em flexão e você sabe a distância entre eles e você sabe a diferença de torque você consegue achar a força que é medida para baixo esse tipo de sensor é mais complexo de ser feito porque você tem que fazer uma instalação perfeita a distância entre eles e ele é usado principalmente no vector se não me engano naquele SRM exact também é usado e no PU mas por que o pessoal escolhe usar esse duplo flexão porque a principal métrica que ele dá é a posição que você está fazendo força no pedal o vector é o melhor medidor atualmente? olha o vector pelo último review que eu vi dele ele tomou pau é mesmo eu não estou atualizado atualiza para a gente porque eles se não me engano eles trocaram o modo de funcionamento eles tem um eixo o gauge é basicamente um eixo de metal dentro desse eixo do pedal e o gauge é instalado nesse eixo interno e pelos testes que eu vi uma vez que você aplica uma potência muito alta ou seja um torque muito alto ele sobe mas ele não volta zerado ele fica um offset eu acho uma residual isso provavelmente algum problema lá nesse nesse eixo quem quiser tiver interessado tem um canal no youtube do GPLama que pra mim ele e o Deceiving Reamaker são os dois melhores reviewers ele mostra exatamente essa situação eu não sei se eles corrigiram já ou não mas a última vez que o último review que eu vi tinha esse problema é é essa pergunta da Ana é boa pra mim fazer outra pergunta que ela faria e quando você vai testar qual é o padrão ouro? pois é o segundo o segundo tipo de medição em pedal é uma medição por cisalhamento que ele mede direto a força aplicada no pedal tanto faz onde você colocar a força ele vai medir a força porque ele mede ele usa um gauge que usa uma medição em 45 graus e consegue fazer a medição quem usa esse tipo de medição é o Asioma e o Asioma ultimamente virou o queridinho da galera porque ele vem se mostrando muito repetivo nos todos os testes e basicamente nós compramos um Asioma para ser o nosso baseline porque a gente tinha que comparar basicamente com um medidor de pedal porque eu não consigo nós temos um rotor em power que a gente tem instalado o nosso medidor junto com o rotor em power esse a gente consegue medir exatamente igual porque está no mesmo pé de vela mas é o único caso então a gente teve que comprar um pedal Asioma para poder fazer esse nosso baseline e durante os testes ele se mostrou muito estável por isso que eu estou usando ele como baseline meu objetivo é sempre fazer a cópia da medição dele eu sei que eu já sei que ele mede um pouco a menos que os outros nos testes que foram feitos mas é questão de 5, 4% então vai estar dentro da grande variabilidade dos medidores e aí Ana Luiz eu estou ajudando o Hermano um pouco nisso é muito divertido porque você põe dois medidores de potência simultaneamente no caso eu experimentei um pouco com o meu PowerTap P1 agora eu estou usando o Asioma simultâneo aí você sai para treinar com dois Garmin na bike gravando cada um deles dar start ao mesmo tempo para depois facilitar e aí eu vou treinando e mando os dados para o Hermano determinada situação aqui eu pedalei em pé dar uma olhada aqui foi sentado aqui cadência alta cadência baixa ele vai analisando e o que ele achar que precisa refinar então está sendo bem legal também participar disso para mim está sendo uma experiência interessante muito aprendizado em relação a esse trabalho o Gabriel tem umas pedaladas sobre-humanas que eu não sei como ele consegue fazer fala aí quantos RPM que eu cheguei lá na casa deles eu contei eu falei olha eu consigo fazer x cadência eles não mentira imagina aí eu fui lá e fiz 200 RPM cara tipo fundo escala meu sensor eu tenho a perna pesada minha cadência média é 80 eu falei isso que é louco eu vou postar no Instagram depois lá 200 RPM vai ser legal vai voar e o último tipo de medição é o mais conhecido que é na Spider né esse tipo de Spider ele também mede ele mede cisalhamento e ele consegue medir o quanto o pedal tenta arrancar a parte da coroa é basicamente isso que ele funciona esse é o funcionamento deles acho que daí tem SRM e Quark né SRM e Quark e o último que eu vi tem um chinês chamado Cijedi ele ganhou uma nota e o Porto Max também Porto Max e o Astioma ainda a tecnologia deles é superior ou mais confiável do que porque na minha percepção com o que eu já conversei o queridinho da galera é SRM que talvez seja um dos primeiros o SRM é o Golden Standard que eles chamam né porque ele foi um dos primeiros se não me engano o primeiro e não adianta o medidor é bom ele virou ele virou o padrão tanto é que no começo todo mundo testa contra ele mesmo até brinco pessoal a gente constrói um power meter pra medir igual igual nossa referência né mas eu peguei um estudo de uma do do Instituto Suíço de Ciclismo que eles pegaram um monte de power meter e e conseguiram ver a a dispersão entre entre os próprios fabricantes e entre os fabricantes ou seja ele pegou vários pé de velas spiders do mesmo fabricante viu a dispersão que dá ou seja o erro e entre fabricantes também ele realmente mostra que o SRM o Quark ele tem uma dispersão menor entre eles entre os entre os próprios pé de velas deles mesmos e e com isso ele tem uma faixa mais mais estável né isso foi um estudo legal que eles fizeram e qual é o medidor de potência com o melhor custo-benefício boa pergunta geralmente nós optamos pelo pé de vela por ser realmente a montagem mais barata se você for caminhar item a item todos os medidores exceto do pé de vela você tem que gastar um tempo de engenharia muito grande para desenvolver a sua célula de carga que é o seu medidor de potência no caso do cubo você tem que desenvolver o cubo no caso do pé de vela a gente já tem pronto por isso que foi mais barato no caso do pedal você tem que desenvolver o eixo e no caso do spider você tem que desenvolver o spider que vira a sua cela de carga consequentemente você tem você tem uma facilidade melhor na hora de medir porque você controla os parâmetros de construção só que você perde em preço como a ideia inicial nossa era fazer um medidor inicialmente acessível para todo mundo a gente optou por fazer no spider mas meu sonho futuro é fazer um pedal só que o nível de engenharia para isso é muito maior a dificuldade é bem maior a matemática dele já começa a ficar bem mais complexa eu acho que para quem vai comprar a tecnologia que você usa hoje no pé de vela ela atende bastante uma coisa que pelo menos tem a percepção que a gente pensa no pedal que é que eu não preciso trocar nada e você pelo que eu entendi se eu quiser se meu pé de vela for compatível eu mando meu pé de vela para você você instala e eu comprei só a máquina do medidor é isso? isso essa é a ideia de um custo menor não tem que pagar a peça como é que pronuncia o nome da marca é U2E? é é Uscar Electronics já viramos já somos globais globalizados logo no nome legal cara e ele tem transmissão tanto ANT quanto Bluetooth como é que é isso com quais computadores ele já conversa porque por exemplo eu uso o Polar o Polar ele não conversa com alguns rendidores de potência né o Polar o Polar eu acho que foi o grande erro deles foi exatamente fazer isso eles fugiram do ANT no qual virou o padrão né então hoje eu sigo em ANT exatamente as páginas padrões que existem na na especificação ANT e Bluetooth eu mando o dado apenas de potência então o seu Polar basicamente vai conseguir conectar por Bluetooth se ele tiver se ele for se ele tiver dentro das especificações de Bluetooth do padrão SG ele vai ser compatível com esse Bluetooth ah cara mas eu acho que tendo a potência já é um é que vai usar durante o treino ali é basta né Gabriel no geral pode colocar um outro sensor né pode colocar um sensor separado de cadência é que eu acredito que dispositivos com padrão ANT devem ser 95% do mercado né e desses acho que 70% deve ser Garmin é então acho que a maioria das pessoas estão cobertas pelo padrão ANT que é eu já conversei com o Gabriel sobre isso o padrão ANT a gente manda quatro vezes por segundo um pacotinho de dados de potência cadência e o Bluetooth a gente acaba mandando a cada um segundo então pra você fazer comparativo até melhor você usar o ANT mesmo o não que o Garmin não faça a média de um segundo mas eu quanto mais dados você mandar eu acredito que seja melhor eu não sei se é tranquilo pra você falar aqui mas qual é a média de preço atual lembrando pessoal a gente tá gravando esse em novembro de 2021 novembro de 2023 cobrar esse preço nós estamos vendendo a 2200 a instalação a gente tem absorvido essa variação cambiar ultimamente nos componentes esse que foi o objetivo inicial do projeto realmente fazer tão nacional quanto possível poder absorver essas flutuações do dólar então a gente tenta fazer fazendo uma parte do trabalho aqui a gente consegue evitar que isso aconteça então hoje é por 2200 a instalação e vamos ver se a gente consegue encontrar no nosso site tem a loja online que você pode entrar fazer a compra e a gente entra em contato pra poder entrar na agenda da produção qual que é o site? o2e.com.br então tá bom irmão agora gostaria de entender um pouquinho sobre como que está o como você está sentindo a abertura do mercado pra isso assim do mercado nacional visto que é o primeiro produto então eu acredito que pra gente é um grande avanço uma grande vitória pro mercado nacional que é recente mas até hoje nunca tinha tido nenhuma iniciativa dessas e a gente se conforma em somente comprar o produto de fora assim explica pra gente se existe realmente uma barreira se é realmente muito difícil se construir por isso se demorou tanto a ter uma iniciativa assim ou realmente foi porque não era uma área desenvolvida no Brasil não era uma área de interesse eu tenho essa dúvida sabe de entender porque que a gente demorou tanto tempo pra entrar nessa competitividade desse mercado Pois é tem logicamente tem o desenvolvimento é difícil é mas não é possível e agora por que que ninguém entrou eu não sei se não tinha interesse ou se não viu potencial no mercado porque eu enxergo potencial aqui no Brasil vamos falar pra você acho que 30% das pessoas que treinam os medidores de potência e as outras 70 querem e muitas muitas pessoas não tem eu acho principalmente por causa de custo e acesso mesmo não é fácil você importar um medidor você não é importações oficiais basicamente não existem as que existem são muito caras então você quem eu quando comprava o melhor potência eu importava ou pedia pra algum amigo trazer ou trazia dos Estados Unidos e um fato que sempre que é ruim e que sempre acontece é isso é um instrumento de medição todos os meus medidores de potência deram problemas todas as marcas e todas as vezes eu tive que devolver pros Estados Unidos pra fazer o retrabalho e voltar então muita gente fica meio receosa e fala puxa isso dá problema o que eu faço se você comprar um fornecedor americano eles exigem que você tenha o endereço nos Estados Unidos porque eles não mandam pra fora os Estados Unidos então você sempre tem que ter um amigo lá pra você mandar o power meter pro fabricante o fabricante quer fazer o trabalho mandar pro seu amigo o seu amigo de mandar se você compra um power meter da China você pode comprar ele e depois se der problema você vai devolver pra quem eu acho que dificilmente você vai ter acesso ao fabricante direto pra não mandar fazer um reparo e eu acho que isso muita gente acaba fugindo e essa é uma das barreiras que eu queria derrubar aqui no Brasil você tem um problema eu tô aqui do lado você pode mandar seu medidor e a gente vai arrumar ele e devolver pra você porque como eu disse tá suscetível a tempo interpéries é sol chuva calor frio não adianta tudo vai dar problema um dia e é muito melhor você tá perto de você do que longe talvez isso seja um fator também que muita gente evite de ter comprado um power meter até hoje o sonho é que você fosse um gadget que você comprasse lá muito barato e deve ter problema de jogar fora mas não é assim essa história que o irmão tá contando também aqui no Brasil a indústria da bike ela passou no passado por períodos de ter alguns produtos de boa qualidade má qualidade mas uma coisa que a gente tem recente há outras pessoas fazendo o que o irmão faz que é um cara tipo genial que põe a mão na massa e consegue criar alguma coisa nós temos outras pessoas até contei pro irmão que a gente tem lá no sul o Cyclotronics que é um rolo interativo também tem uma baita tecnologia também assim como o produto do irmão é um produto que se compara bem com os importados muito mais caros só que até antes da pandemia ninguém conhecia ninguém ouvia falar não tinha um trabalho de comunicação não tinha um trabalho de mídia aqui também a gente tem em São Paulo o cara que faz a dinâmica a Gravel também que é um cara estilo genial que faz toda uma engenharia então assim tem boas cabeças a gente tem boas cabeças falta às vezes somar a oportunidade a demanda a visão também e a gente pode a gente tem potencial pra ter bons produtos no mercado produtos nacionais nesse caso de um medidor a gente tem que dar cara a tapa porque a gente vai começar a disputar mercado com medidores já consagrados a gente sabe que a gente não vai ter nome nenhum e a gente vai ter que apoiar no começo não adianta mas quando eu comecei eu falei alguém tem que começar algum dia porque pode dar certo pra não dar mas se ninguém começar nunca vai ter e talvez isso falte esse espírito de empreendedor em tecnologia porque parece que o brasileiro tem medo de empreender em tecnologia acaba empreendendo em outras coisas abrir uma cafeteria tudo bem mas se você mexer com tecnologia parece que é muito fora de mão e não é é só uma questão de querer fazer e essa visão que acho que mais pessoas deviam ter você tem pessoas muito inteligentes nesse país que estão indo embora esse que é o problema e poderiam ser aproveitadas aqui eu acho que rola também um certo preconceito do próprio brasileiro com os produtos nacionais ah rola com certeza mas isso a gente já está ciente e só o tempo mesmo que vai tirar essa imagem não adianta exatamente o Emani e tem muitas unidades rodando pelo Brasil aí cara dos seus medidores já tem um público massa já já tem 88 rodando então já tem uma mostragem bem grande em campo não legal até porque é feedback para vocês para continuar melhorando o produto né então a gente está falando aqui de de estar em pé de igualdade aí com os importados né então quanto mais produto estiver rodando mais sustento de back de melhoria isso aí com certeza vai né tipo dar mais acessibilidade para esse produto seu mais demais o Gabriel perguntou sobre mountain bike a gente já tem sim cerca de seis rodando em teste em mountain bike então hoje os medidores nossos shimano de mountain bike já estão validados eles medem praticamente igual de estrada e a gente quer começar a liberar outros modelos um deles que a gente tem em cabeça é o GX porque ele é basicamente que vem em todos os mountain bikes de entrada eu ia perguntar isso se a mountain bike ela é de alguma forma mais complexa porque eu não vou citar a marca porque eu não vou falar de certa forma bem mas teve uma época aí que apareceu um melhor de potência que eu tenho uns conhecidos que compraram na verdade parceria e que eles eram baseados em algoritmo praticamente não sei se vocês conhecem ele prendia no guidão não era um medidor de potência ele é um estimador de potência na estrada parecia que funcionava mas a gente viu que quando você entra em outro terreno a coisa desandava o power pod é baseado basicamente em acelerômetro velocidade de roda e ele precisa medir bem o vento se você não tem uma medição boa do vento ele perde o CDA dele não vai medir bem e acelerômetro com vibração você tem um perde ganho na engenharia você tem que filtrar o dado se você perde potência se você não filtra muito você ganha ruído e não serve para o mountain bike mas ele mede bem para a estrada eu vi uns reviews dele que ele compra o papel dele bem na estrada mas no mountain bike ele realmente e você tem sujeira também você depende de ar entrando lá fazer medição de pressão e é difícil na mountain bike você medir com um monte de terra ali era complexo quando ele empinava já o chico você merece aceleração não tem como você vai não tem jeito ai caramba mas se você souber a limitação do seu equipamento você consegue fazer um bom treino a questão é essa as vezes as pessoas não sabem nem como é que funciona só que é saber o valor final é verdade é o tanto de gente que me perguntou vou falar a verdade tanto de gente que me perguntou o que você acha se eu comprar isso aqui não, não, não deixa eu te dar um ponto de vista sobre o PowerPod se ele custasse tipo muito barato na faixa de 300 reais ia ser legal pra caramba porque ele permitiria por exemplo o cara que não é competitivo ter um medidor potência que é muito legal ou então por exemplo você vai viajar não quer levar esse medidor você leva um PowerPod mas não é bem isso ele custa basicamente com o preço de um medidor então eu acho que ele perdeu o propósito dele aí porque é complexo fazer o algoritmo de um PowerPod não é trivial não e aí que eu falo o custo de engenharia acaba ficando muito alto então ele tem que dissipar esse custo de engenharia no produto então não tem jeito mas a ideia eu não acho ruim não só que o resultado final não é o ideal legal e acredito que todos os equipamentos na verdade por mais que ele meça um torque ele envolve um algoritmo alguma coisa sim inteligente artificial que vai aprendendo ou não 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 é tão assim não mas ele então ele não melhora com o tempo o que é que você comprou ele é não pode rolar uma atualização uma coisa do tipo eu não entendo muito disso não o por exemplo meu software eu consigo aprender ao longo da vida útil do 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 medidor o offset dele então a tabela de compensação de temperatura é bem dinâmica conforme você vai calibrando ela vai aprendendo no tempo real na vida real e vai se corrigindo para que você não tenha um erro um erro muito alto com variação de temperatura por exemplo é mas é é mais nessa área mesmo que você vai ter que ter uma correção porque de resto a estabilidade é boa não não teria porque ter um algoritmo tão complexo e nós estamos falando que num circuito eletrônico que consome cerca de um miliampé então ou seja tem que ter o consumo super baixa de energia o tamanho muito reduzido a gente não tem muito espaço para fazer brincadeira não tem como não tem muita memória então a gente tem as limitações técnicas para poder fazer algo tão complexo oi mano massa demais cara saber todo esse processo de desenvolvimento aí cara mas a gente precisa ir caminhando para o final e uma pergunta final assim não sei se você pode trazer para a gente uma perspectiva qual que é o futuro desses medidores de potência porque eles chegaram com uma febre estão aí e vão continuar ou não vão ou vão melhorar ou como o Danilo falou vai envolver uma inteligência artificial no meio ali e eles vão sei lá eles vão conversar com a gente tudo começou lá com o Bannister o cara conseguiu fazer um modelo de um modelo de human body que consegue medir a performance ele transformou o corpo em uma resposta em frequência então o seu treinamento é um impulso que transforma esse impulso em uma resposta em frequência e você tem o seu o seu modelo de performance humana daí no começo o impulso era dado pelo pelo batimento cardíaco até que algum gênio resolveu percebeu que o batimento cardíaco é lento então a gente precisava de uma variável mais rápida para medir intervalos de alta intensidade com tempos curtos porque quem treinou com heart rate sabe se fazer um intervalo de 600 watts por 20 segundos você acaba o intervalo e o coração nem saiu do lugar ainda então o como chama o pai do medidor de potência o o o basicamente fundou o training peaks o hunter o hunter o hunter percebeu que ele conseguiria com medidor de potência aprimorar o modelo de bannister e foi isso que ele fez ele criou as métricas padronizadas em tss basicamente fala que sem tss é só máxima performance por uma hora e ele trouxe para o mundo do modelo de bannister a potência e daí você viu o tamanho de ganho que você pode ter em treinamento porque antes que você não você não conseguia ter esse controle em intervalos curtos com intensidades altas você agora consegue ter e quem treinou com intensidade alta já percebe logo de cara que é o nosso corpo não é linear nosso corpo é exponencial a nossa capacidade de gerar energia fica cada vez mais difícil conforme a ser a potência então quem faz intervalos curtos e intensos percebe na hora que desgasta muito mais o medidor de potência ele mostra o trabalho que está sendo realizado a frequência cardíaca mostra a resposta do corpo e aí Gustavo você estava perguntando do futuro até uma coisa que eu acho que o hermano daqui a umas décadas daqui a poucas décadas talvez poucos anos vai estar desenvolvendo para a gente os próximos medidores a gente já mede cadência velocidade frequência potência mas o que que a gente vai medir está aparecendo os monitores contínuos de glicose já tem trabalho científico publicado como monitores contínuos de lactato medidores de posicionamento do corpo igual o leomo por exemplo então acho que a gente vai virar um ser biônico em breve e o Garmin vai estar mostrando tudo que está se passando dentro do seu corpo vai ser uma loucura isso é isso que eu ia dizer o input para a engenharia do mesmo modo que o Hunter trouxe o input da potência vai vir dos profissionais de educação física que vão no laboratório descobrindo novas técnicas para poder fazer treinamento e o trabalho da engenharia vai ser transformar algo de medição em laboratório em algo que pode ser compacto e mensurável em tempo real acho que esse vai ser o futuro então como o Gabriel falou vai cada vez mais medir variáveis diretamente dentro do nosso corpo imagina a gente conseguir medir a potência do músculo mesmo ao invés de medir a potência lá no pedal ia ser legal eu acho que esse vai ser o futuro vai ter que trocar o Garmin por um Taga de 10 polegadas é a ideia que vai a inteligência artificial ela vai fazer toda a interpretação de dados para você vai colocar no óculos do Zuckerberg vai acabar com o meu trabalho não é nada do mesmo modo que a aviação tirou o engenheiro de voo porque o algoritmo começou a fazer o trabalho dele eu acho que o Garmin vai agilizar a nossa vida na análise de dados não vai tirar o trabalho não Gabriel você sempre vai desenvolver algo já tem já tem gente tentando fazer o X-Search por exemplo a plataforma que tenta usar mas não dá não substitui não nossa cabeça ainda é muito legal as ideias que saem dela às vezes dá medo do futuro é tomar cuidado não pode perder a humanidade só isso é isso aí cara Gabriel você quer complementar mais alguma coisa cara senão a gente já vai fechando o episódio aqui eu queria falar que assim eu estou aqui num papel triplo porque como treinador dando os meus palpites pitacos também como ajudando a irmã a testar eu tenho algumas particularidades o equipamento que eu uso o tipo de pedalada então está sendo legal também ajudar ele nisso e também tentando ser independente nesses três papéis eu também vou publicar depois a avaliação do produto fazer um review razoavelmente completo que vai ser publicado depois no Bike Magazine e na revista Bike Action também e agradecer a oportunidade de estar aqui bater esse papo que foi super legal viu gente foi mesmo muito bom oi mano então eu te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite ter trocado essa ideia e repete aí para o pessoal qual é o nome do site qual é o nome da empresa como é que eles te acham para poder comprar o medidor o 2z.com.br é o nosso site e se você entrar o 2z underline power meter no Instagram nós estamos lá também e você aí pode continuar não e quem quiser a compra pelo site é daqui algumas semanas vou lançar o aniversário de um ano do site também com umas fotos mais novas e resultados eu também nem falei que o Gabriel subiu mas eu queria também publicar parte do review dele no nosso site se ele permitir e é isso Gabriel vai lá fala aí relembra o pessoal onde é que eles te encontram e onde é que encontra aí suas matérias me encontra na estrada pedalando as matérias vocês estão copiando então é problema de plágio aí dureza eu tenho eu tenho textos publicados sobre treinamento no site Bike Magazine na revista Bike Action e no Instagram eu estou lá como vargas.gabriel underline underline boa então é isso galera ficamos aqui foi muito legal conhecer a história do Hermano a gente espera que esse produto dê muitos frutos ainda nós aqui como futuros ciclistas eu como futura aeromania danilão ciclista a Ana está voltando para a bike espero que a gente possa ter oportunidade de testar esse equipamento também e é isso aí galera fechou galera aí que já acompanha a gente continua nos acompanhando lá no Instagram que a gente vai soltando as novidades e se liga lá no YouTube que vai ter o episódio na íntegra fechou então é isso pessoal vem de roda e até a próxima o podcast mais ser elétrico do ciclismo brasileiro